E só volta aqui quando arrumar um emprego. Tá contratando aqui? Eu vim receber o aluguel. Aluguel? Eu vou sair. Tentar arrumar um dinheiro. Sei lá. Pode deixar que eu fico com ela. Ficar com o quê? A última vaga, ué. Onde é que você tava? Eu não tenho dinheiro não, moça. A vaga já foi preenchida. Adivinha quem tem um emprego? Vadias. Você roubou o meu emprego. Essa vaga era minha. Valeu, Clebão. Tu tá bonita, hein? Você entrevista os candidatos no banheiro. Eu não tenho dinheiro não, 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 eu 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 tenho